Bem-vindo ao site Disco Night, aqui você encontra o melhor da Disco Music, mixagens DJ Marcelo RC. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 You're the one for me You're the one for me I've got to stand up for your love I've got to stand up for your love She gives me love She gives me love She gives me love She gives you love She gives me 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 love Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Acesse